Next we'll have Kamlo Zidhiatti from Nathan Studios, Brazil, and we'll have Mariana kindly translated. Primeiro eu não vou dizer que eu falo em português, mas vocês não entendem o inglês mesmo. I'm going to apologize for speaking in português, but you went to use that language for me. Bom, eu estou aqui para fazer algumas provocações, na verdade, falar um pouco de como a gente pensa do consumidor quando a gente está fazendo modelos de negócios, quando a gente está fazendo projetos. Uma coisa que a gente discutiu muito até nos últimos dias. Ok. Uh, I'm here today to... Oh yeah, so I'm here to pose a few provocations about how we think about consumers when we're coming up with business models for digital games. Primeiro falando um pouco sobre o público consumidor de jogos hoje. So, first to talk a little bit about the audience that are the consumers of games today. Durante muito tempo a gente teve uma visão extremamente fechada sobre o que era o consumidor de jogos. For a long time we have had an extremely limited vision of what the game consumer was. We imagine them to be that guy who's always a shut-in and with awful social skills. E, na verdade, isso mudou muito nos últimos tempos, principalmente pela questão da conexão e das redes sociais. That has changed radically recently, mainly because of the aspect of connection and social networking. E também mudou muito o perfil de idade dessas pessoas. Também se imaginava que eram crianças na maioria. E hoje a gente considera pessoas até 50 anos pessoas que jogam todo dia. Also, the age profile of these demographics has changed. We used to think of them as kids. And now we know that even people as old as 50 are consistent gamers who play every day. And today we also understand that gamers who are practically everybody have been able to develop social skills intensely. E uma coisa que eu tenho notado, que tem mudado muito no perfil das pessoas que usam tecnologia, que existe uma busca por uma coisa que a gente chama de hibridismo. Que existem várias tecnologias sendo lançadas para fazer uma ponte entre a vida real e a vida virtual. Coisas como o Google Glass e vários outros dispositivos que têm a ver com isso. Coisas como o Google Glass e vários outros dispositivos que têm a ver com isso. E é muito forte também o uso da tecnologia junto ao corpo, o que a gente chama de wearable tech. And the use of technology on the body, which we refer to as wearable tech, is also very intensive. E isso, para mim, ele não é nada mais, nada menos do que a vontade que as pessoas estão de viver no mundo real de novo. Para mim, isso é simplesmente um signo do deseo de viver no mundo real de novo. Sem abdicar de toda a informação que se ganha através das redes. Sem abdicar de toda a informação que se ganha através das redes. E procurando muito esse contato entre as pessoas, esse contato social real. E realmente procurando um contato real. Porque o contato de mediar o contato de dispositivo não está satisfeita de sua própria. E isso também, para mim, traz uma questão que as pessoas estão buscando o que a gente chama de pertencimento. Para mim, isso também traz um problema, que é que as pessoas estão procurando algo que nós chamamos de pertencimento. E isso mudou muito o padrão de consumo. Hoje, a gente tem alguns tipos de consumidores. Que estão sendo identificados hoje, coisas como pre-zoomers e os custowners. Que são pessoas que, no caso dos pre-zoomers, são aquelas pessoas que usam muito o crowdfunding, que elas querem. Da início...